Leão, você foi uma das primeiras personalidades, um dos primeiros famosos a falar abertamente da sua sexualidade, não é? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi no Canal Livre da Silvia Popovic, minha amiga até hoje. Foi muito engraçado, porque eu saí, eu trabalhava no Jornal da TAC, eu saí desse primeiro jornal que eu falei, que eu fui fazer teste e tal, que era o Jornal do Bairro, que era um jornal, por causa da época da ditadura, eles disfarçavam, chamando Jornal do Bairro, não era jornal de bairro, entendeu? Era um jornal ali da região de Pinheiros, zona sudoeste de São Paulo, Santo Amaro, Lapa e tal. E era um jornal do Bazar 13, que era uma rede de supermercados, mas tinha um intelectual, que era o cara que tocava o jornal, que era o Raduan Nassar, que era um dos irmãos Nassar, que eram donos do Bazar 13. E ele era um superintelectual, tanto que escreveu um dos livros mais premiados do Brasil, o Lavor Arcaica e tal. E ele foi um dos meus primeiros editores, era um cara genial. Um dos melhores filmes da história do Brasil também. É, exatamente. Um filme animal. É, então, é baseado no livro dele. E ele era um cara incrível, tinha uma cabeça, ele fazia um jornal superpolítico, mas que tinha esse nome, Jornal do Bairro, ninguém ligava, ninguém percebia que era um jornal político. Então, tinha todos os grandes jornalistas da área política, inclusive o meu irmão, que colaboravam, eles trabalhavam em outros jornais e colaboravam nesse jornal menor e tal. E aí, precisava de um repórter, tinham saído quatro para fazer assessoria de imprensa da Globo. E eu entrei no lugar deles, fiz teste, passei, foi meu primeiro emprego. Aí, quando eu saí de lá, fui para o Jornal da Tarde. E trabalhei 13 anos no Jornal da Tarde, né? Mas não sei, qual era a tua pergunta que eu já... Da sua sexualidade, que você foi o primeiro a... Ah, então, aí eu estava no Jornal da Tarde, trabalhando, de repente saí e fui fazer o Canal Livre, que era para falar sobre colunismo, porque nessa época eu já estava também na Folha da Tarde, fazendo a coluna em televisão. E o Carlos Brickman, que era um dos jornalistas que colaborava nesse jornal também, ele já me conhecia desde novinho, sabia que eu gostava disso, me chamou para ser colunista e crítico de televisão na Folha da Tarde. E aí, fazia uns meses que eu estava na Folha da Tarde, e a minha coluna estava super lida e super badalada na época, aí a Popovic me chamou para falar sobre colunismo. Aí, quando cheguei, tinha uma mesa comprida, assim, meio oval, e a Silvia aqui na ponta. E aí eu sentei aqui, assim, bem perto da Silvia, e a maquiadora, eu cheguei atrasado, a maquiadora veio fazendo a maquiagem, eu abaixava na mesa e tal, e já estava no ar do programa. E aí a Silvia, do nada, falou assim, e você, Leão Lobo, tem alguém que te xinga muito pelas coisas que você escreve? Aí eu falei, ah, hoje mesmo, a minha secretária eletrônica, na época era a secretária eletrônica, tinha uma fita inteira de recados falando assim, você é bicha, você é bicha, você é bicha, porque eu falei mal da Xuxa, que era o fã-clube da Xuxa. Aí viram o Enio Maynard, falecido Enio Maynard, publicitário, pai desse Maynard. Pai do Diogo. É, é. Esse aí. Pai chateado pelo filho. Que era, conseguia ser um pouco pior que o filho. É, ele era terrível. E aí, assim, na maldade, ele falou assim, e você é? Sabe o que aconteceu? Eu não tinha visto as pessoas todas que estavam na mesa ainda. Aí eu olhei assim e falei assim, o quê? Viado sou. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, bicha, por que você falou viado? Eu falei, porque bicha é uma coisa escrota, né? Vira no ralo e tal. Falei, viado é um bicho altivo, inteligente, rápido, elegante. Prefiro ser chamado de viado. Você tem que me dar um nome? Prefiro ser viado. E aí virou uma loucura. Porque naquela época era fax. Aí começam a chegar fax e mais fax. Aí a gente fala, esse é homem, esse é macho. É que não sei o quê, porque assume o que é. Não sei o quê, e tal, e tal. Aí a Silvia, uma hora, mutuou o programa de um jeito. Que virou o debate para outro lado. Aí a Silvia falou, não, desculpa, mas o debate aqui hoje é colunismo. Eu vou trazer o Leão aqui um outro dia para falar sobre homossexualismo e tal. Tá bom. Aí combinamos, aí continuou o debate, fiz o programa todo. Quando eu saí, era uma loucura. Onde eu passava, as pessoas me paravam e falavam assim. Aí eu arrumei um namorado, entrei num ônibus. O programa rendeu já. Que beleza, hein? No dia seguinte, entrei num ônibus, tinha um rapaz assim do lado e falou assim. Eu vi você ontem na Silvia Popovic. Eu também sou gay, não sei o quê. E aí ele era um padre. Eu comecei a namorar. Só que aí depois ele falou que tinha que escolher entre eu e Deus. Não foi só que você arrumou um namorado. Você arrumou um namorado padre. Padre, isso. E foi muito engraçado. A minha vida mudou daquele dia para antes. A do padre também. A do padre também. Foi uma coisa impressionante mesmo. E aí algumas pessoas perguntaram se eu não tinha vergonha de falar. Eu falaram, não. É a minha realidade. Não tem... Quer dizer, o tempo que eu falo foi sem querer querendo. Foi mais ou menos assim, Leão. O Enio, obviamente, tentou armar uma armadilha para você. É isso. E você fez a volta em cima dele. É, exatamente. A ideia foi... Por que esse cara está querendo? Não é? Mas sabe, foi um impulso assim. Mas foi maravilhoso. E é impressionante. Porque a partir daí eu passei a ser muito mais respeitado. É gozado isso. As pessoas começaram a elogiar, a me chamar para tudo quanto é programa de televisão. Aí eu fiz muito, 25ª hora. E era engraçado, porque eles me levavam e levavam o Jéssico Baladão. Eu era o machão e a bicha. Sabe aquela coisa assim, né? E aí o Jéssico, coitadinha, ele era uma das pessoas mais elegantes, mais queridas, que eu já conheci, do meio artístico. E aí, em cada intervalo, ele falava, desculpa, Leão. Porque ele tinha que manter o personagem. Eu tinha que fazer o personagem cafajesta. Tem aqui, não sei o quê. Mas, olha, eu adoro você, pelo amor de Deus. Você se entendeu, né? Eu digo, não, claro. Aí ficou assim. Já virou até carne de vaca. Tanto que a gente... Aí o Jéssico resolveu trocar. Foi uma maravilha. E eles puseram o Maguila. Eu e o Maguila. E, nessa época, eu estava namorando um rapaz todo bombado, fortão, que foi comigo, porque começava às 11h30, meia-noite, né? Então, ele foi comigo. Aí, quando chegou lá, o Maguila, no camarim, começou a conversar com ele. Começaram a falar de luta e de golpes e não sei o quê. As coisas que eles entendiam, né? E eu ali só olhando. Aí entramos no ar. Aí, eu pensei assim, como é que é o Maguila? Você, não sei o quê, ficar de frente com um cara que é gay, não sei o quê. Ele fez assim, ó, o cu é dele, ele dá para aquilo que ele quer. Eu estava ali conversando com o namorado dele, que é um cara fortão, machão, que nem eu e não sei o quê. Mas come ele. Qual o problema? Bom, esculhambou. Acredita que os pastores ficaram desesperados, aí começaram a procurar fax, fax de telespectadores para me fazer perguntas, porque não tinha mais debate. Como é que é debater? Ele já tinha concordado com tudo, né? E foi uma maravilha. O Maguila, até agora, se encontrar ele, é um cara que eu amo mesmo. Aliás, teve uma história maravilhosa com o Maguila também. Ah, conta, conta para nós. Como é que chamava? TV Animal? Não. TV Animal era do... Não, eles que jogam as tortas, como é que chama? O Passa ou Repassa? O Passa ou Repassa. Era o Gugu ainda. E aí estava lá, bom, várias perguntas, eu acertei todas, não tinha levado tortada nenhuma, estava com a cara limpinha. E o Maguila todo já... Todo cagado. Todo cagado. E aí, de repente, perguntaram assim, o gato e o rato que brigam na TV. O Maguila, pô, deu uma porrada na mão. Eu falei, gente, agora ele vai se vingar. Vou tomar, né? Lógico. Agora ele vai se vingar. E eu super delicado com ele, porque eu sempre gostei dele. Vai dar uma tortada, vai te levar do outro lado do estúdio. Ele vai me dar uma tortada, vai me jogar longe, né? Aí, eu já fechei o olho, fiquei esperando a resposta. Ele falou assim, Leandro e Leonardo. Eu ouvi o prédio inteiro do SBT rindo. Era só a plateia, parece que o mundo desabou ali. As câmeras balançando, né? As câmeras rindo, todo mundo. Aí eu fiz assim, meu Deus, eu não acredito. Aí eu fui lá e tchum, ele de novo. Leandro, você tem história?